O domingo de Páscoa, este ano, será no último dia do mês de março, mas o Seabra Foods já está a preparar-se para atender toda a gente com os ovos de Páscoa para todos os gostos. Madeu Maia foi ao supermercado do Seabra Foods, da Chestnut Street in Newark. Olha, a Páscoa está a chegar, final do mês de março é a Páscoa. E na Páscoa a gente come chocolate, se diverte, vai caçar os ovos e aqui no Seabra Foods, principalmente aqui na Chestnut, olha, já está tudo preparado, em todas as lojas estão, mas viemos aqui que tem ovos aqui, tipicamente aquele que a gente come no Brasil, que come Portugal, chocolate, de todas as formas. Mas para uma boa Páscoa a gente precisa de quê? De um item que não pode faltar nessa Páscoa, porque a surpresa está chegando! E quebrou tudo... E quebrou tudo... E quebrou tudo... E quebrou tudo... E aí E aí E aí E aí E já vai ganhar um ex! Se acertar a pergunta... Para toda a família. Não, mas se acertar a pergunta pode ganhar mais. Olhando para esse coelho aqui, olha aqui para o coelho, olha para a cara do coelho. A senhora acha, olha para o corpo, a senhora acha que é um coelho homem ou mulher? Eu não sei se é coelho ou coelho. É, essa é a minha dúvida. A senhora acha que é o quê? Um homem ou uma mulher? Ah, estou confundindo. A senhora acha que é o seu coelho? Que é o seu coelho ou coelho? A senhora acha que é o seu coelho?